Olá, nós estamos aqui no Centro de Controle Operacional da Defesa Civil de Niterói. A gente continua acompanhando aqui as condições do tempo, estamos olhando aqui as informações que chegam do satélite, vendo a evolução da chegada dessa frente e acompanhando através dos dados que nós temos aqui dos pluviômetros, como está a chuva em cada parte da cidade. Nós estamos vendo que em alguns lugares a gente teve uma intensidade maior de chuva, mas de um modo geral até agora está menor do que a gente esperava, mas é muito importante que a gente esteja preparado para dar a resposta sempre que necessário. Nós temos trabalhado muito para que Niterói seja uma cidade cada vez mais resiliente, fazendo os investimentos que a cidade precisa, estamos fazendo isso já há mais de 10 anos trabalhando para que Niterói tenha as obras de contenção de encostas, obras que já somam mais de um bilhão de reais nessa última década, investimentos importantes também em drenagem, resolvendo os principais problemas da cidade e estamos acompanhando aqui o comportamento geral dessa drenagem. O importante é que todos estejam atentos às informações, acompanhando as postagens nas nossas redes sociais da Prefeitura, da Defesa Civil, porque são informações que a gente está preparando para você, assim, periodicamente, atualizando você sobre como estão as chuvas aqui na cidade. É importante que você acompanhe sempre pelas redes oficiais, porque muitas informações que passam aí nas redes sociais nem sempre são informações corretas, isso faz com que as pessoas fiquem confusas e a gente precisa que, nesse momento, todo mundo fique em segurança e confiando no trabalho que a Prefeitura está fazendo. Eu estou aqui com o Coronel Wallace, que é o nosso secretário da Defesa Civil, que vai falar um pouco mais também sobre o momento que a gente está aqui nesse monitoramento, nesse acompanhamento das chuvas. Obrigado, Prefeito. É importante destacar que o Prefeito Axel determinou que fossem feitas uma série de ações preventivas quando se verificava a possibilidade de chuva e temos mais de 2 mil colaboradores da Prefeitura envolvidos diretamente nos processos, tanto em ações preventivas como também preparados para eventuais respostas. Temos também mobilizados todos os 3 mil voluntários dos nossos núcleos de Defesa Civil e o que a gente pede ao cidadão em função do panorama, porque, Prefeito, a gente não pode baixar a guarda. Ainda há previsão de chuvas moderadas a fortes durante a tarde, noite, madrugada e amanhã pela manhã. A gente tem que permanecer atento com relação a isso. Eu peço a você, cidadão, que fique atento aos canais de comunicação, como o Prefeito já frisou, atentem para as informações, os alertas da Defesa Civil e, diante de qualquer eventualidade, qualquer necessidade, verificou uma possibilidade ou uma situação efetiva de risco, não exite. Ligue de imediato para o telefone da Defesa Civil, que é o 199 ou 2620-0199. É isso. A gente continua aqui trabalhando, acompanhando muito de perto e a gente se mantém em contato com vocês.